Meu nome é Maria e eu gostaria de falar um pouco sobre a minha conversão na igreja. Quando eu era muito jovem ainda, eu tinha muita pena que não tinha um profeta vivo, que não tinha apóstolos e que não tinha igreja como era na época de Jesus Cristo. Porém, eu não acreditava em nenhuma igreja. E a igreja de Jesus Cristo, e ela convidou a minha irmã, que éramos bem jovens, 13, 14 anos, para nós conhecermos a igreja. E eu tinha na minha mente muito claro de que eu iria naquela igreja somente para essa atividade e que nunca mais iria colocar os pés na igreja. E foi a minha surpresa quando eu fui na igreja para que nós pudéssemos fazer dança, que eu já achei muito interessante que tinha dança na igreja. E quando eu entrei na igreja, eu tive uma experiência muito especial. Eu lembro até hoje que eu não sentia os meus pés quando eu entrei na capela. E aquilo foi muito importante porque me deu a vontade de conhecer um pouco mais sobre aquela igreja. E eu tive o sentimento que eu deveria me aprofundar, ler e realmente saber tudo sobre a igreja. Eu então comecei a ler o livro de Mórmon. O livro de Mórmon é o outro testamento de Jesus Cristo. E quando eu estava lendo um pouco mais para a metade do livro, que chama-se Terceiro Néfi, que é sobre a vinda de Jesus Cristo às Américas, eu senti um espírito muito forte que realmente me revelou de que aquelas coisas eram verdadeiras. E é um livro maravilhoso que fala sobre Jesus Cristo nas Américas. Existe também uma promessa no final desse livro que diz que se nós orarmos com um coração sincero ao Senhor, Ele responderá as nossas orações e vai testificar desse livro. Não é alguma coisa que o homem, que as pessoas podem falar para a gente se é verdade ou não. Isso é alguma coisa diretamente do Espírito. E eu fiz essa oração e eu sou muito grata por ter tido essa resposta. Eu gostaria de deixar um desafio a todas as pessoas que estão me vendo nesse momento, que não conhecem a igreja, que não sejam obstinadas como eu fui, de dizer que jamais se filiaria alguma igreja, mas que possa dar uma chance de poder ler esse livro e orar ao Senhor, para que Ele tenha a oportunidade de falar se essas coisas são verdadeiras. E por conta disso tudo, a minha vida mudou muito. As coisas, a minha família, meu marido, meus filhos, todos nós somos membros da igreja. E o poço de conhecimento que nós podemos ter em relação aos problemas que todos nós passamos, principalmente as mães, as mulheres que têm seus filhos, que possam estar passando por tantos problemas, nós temos todas as respostas dentro do Evangelho. e uma forma do Senhor nos ensinar os passos certos a seguir. E eu gostaria de deixar essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.